Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com Bruno Levi da Ancona, ele é sócio da Tricorp. Bruno, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor. Muito prazer, Alph. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz dessa conversa. Legal, vamos começar então, você me contando a história de como surgiu a Tricorp. A Tricorp, ela é praticamente fundada por três, por os meus três sócios, hoje somos três sócios gestores e tinha outro sócio no começo, mas eu vim de um background de banco de investimento, então eu trabalhei em Nova York e em São Paulo com transações de fusões e aquisições, IPOs, trabalhei na IPO da Magazine Luiza, da Arezzo, entre outros nomes, e eu vi que tinha muito valor sendo criado e tinham fundos que estavam começando naquela época, eu lembro de algumas transações que eu vi, e trabalhando também no mercado americano, eu via que esse mercado estava em franco crescimento, crescimento, né, essas empresas lideradas por fundos de investimento, estavam fazendo IPOs, estavam gerando muito valor, isso virava uma vantagem competitiva muito grande, essa expansão e crescimento de governança. Meus outros sócios, um veio de companhias, então ele fez um turnaround grande na Estapar e acabou vendendo pro BTG, e meu terceiro sócio, ele é um advogado, e ele fez bastantes transações pra muitos fundos de investimento. Então nós três aí com background diferente, a gente se juntou, e a gente trazendo ângulos diferentes, começou a Tricorp, assim, pô, tem valor aqui, o Brasil é carente de governança, gestão, de time, e, então, é assim que começou a Tricorp, a gente pensando em como a gente pode ajudar essas empresas a se estabelecerem de uma forma melhor. Qual o nome dos seus outros dois sócios, Bruno? Meu sócio se chama Felipe Lomônaco e Danilo Soares. Que começaram a Tricorp junto contigo. E qual que é a tese da Tricorp? A Tricorp é um fundo de private equity, e está investindo em que tipos de ativos? O que vocês estão buscando no mercado? A gente está há 10 anos fazendo a mesma coisa, Ralf. E essa parte do investimento de private equity, investimento alternativo, ela tem fases que estão mais ou menos na moda, né? A gente faz 10 anos a mesma coisa, que é capital de crescimento. Então tem bastante outros fundos que fazem distressed, outras coisas que geram muito valor, mas a gente gosta desse segmento. que é você destravar valor, destravar crescimento, acelerar ainda mais crescimento, você identificar empresas que crescem e torná-las ainda melhores. E como uma empresa, quando ela cresce, ela tem diversos desafios, né? De tornar mais produto, de facilitar o produto, de ter mais time, ter mais escala. Então a gente gosta de acompanhar as empresas nessa jornada. Então a gente é bem focado nisso. A gente está há 10 anos fazendo isso. A gente está terminando de investir nosso terceiro fundo agora. e pretendendo lançar nosso quarto fundo no final do ano. Mas tem algum setor que vocês estão olhando com mais atenção? Ou vocês têm uma tese clássica de private equity, que é você pegar empresas que estão com dificuldades ou precisando de um processo de reestruturação, e aí vocês entram, fazem esse processo de reestruturação, para depois ou vendê-la para um estratégico ou, eventualmente, abrir o capital da empresa na bolsa. A gente não é nosso expertise do turnaround. Que nem eu falei, a gente vê capital de crescimento, mais empresas boas que podem melhorar, empresas que estão indo muito bem, a gente acha que pode acelerar. Empresas que chegar em determinado patamar de estrutura, de governança e de time e precisam de dar outro salto. Então, a gente não faz turnaround. A gente é mais focado no capital de crescimento, que é bem diferente, acho que é o expertise aqui. E a gente olha para quatro setores que são grandes, mas a gente deixa bastante coisa de fora. A gente olha principalmente para o setor de tecnologia. Então, aí entra não mais startup, uma empresa um pouco mais madura, uma série B, um pouco mais para frente. Olha para software. A gente olha para a parte de saúde, que bastante gente olha. A gente olha para a parte de consumir varejo, a gente entende que é um bloco, está cada vez mais fluído a definição. E o quarto é serviços especializados. E aí entra, a gente tem empresas de consórcio, a gente tem uma empresa de administrador de condomínios, tem empresas mais de serviços especializados, que a gente chama. Então, a gente olha para esses quatro macro setores. Legal. Vamos falar um pouquinho, então, do seu portfólio. Porque, assim, uma curiosidade do seu portfólio é que você tem uma empresa, você tinha uma empresa como a Z-Dog, que foi comprada pela Pets, e você tem uma hamburgueria, a Cabana. Como que um site de comércio eletrônico voltado para a Pets e uma empresa de fast food, restaurantes como a Cabana, se encaixam nesse seu quebra-cabeça de investimentos? Interessante, Raul. Eu acho uma coisa um pouco anedótica, mas quando você ia numa loja, a gente investiu antes no Cabana, né? Então, eu quero dizer, o Cabana, sem a gente saber, sem saber nada de Z-Dog, não tinha essa informação, quando você ia levar seu cachorro na loja do Cabana, onde o cachorro comia ali, ou tinha água disponível, era da Z-Dog. Então, mostra uma certa afinidade de marca, né? O primeiro ponto, além de serem marcas fortes, eu acho que isso é importante para essa tese, é muito relevante. O segundo é time, tanto o time do Cabana, quanto o time da Z-Dog, já estando com eles há mais de ano, são pessoas extremamente capazes, são vendedores de primeiríssima linha, então, acho que esse é outro ponto que tem bastante similaridade. Então, a marca, o time, e são mercados grandes, né? Então, tanto o mercado pet, quanto o mercado de alimentação, são mercados super grandes, então, a gente gosta, né? Tem um grande potencial de crescimento, não é tanto nicho. E outro ponto que a gente acha que tem bastante similaridade é os econômicos diferenciados, né? Então, mesmo no mercado pet, a gente já olhou diversas coisas, e o retorno sobre o capital na pet, e especialmente no Cabana, na pet que a Z-Dog, é super diferente do setor de pet, e no Cabana, ele tem o retorno sobre o capital, que é muito diferente de outros restaurantes, e outras coisas que a gente viu. Então, por mais que sejam setores diferentes, a gente vê uma linha mestre aqui de similaridade entre as companhias. Agora, vamos falar um pouquinho da Z-Dog e Pets, porque era de se imaginar que no momento em que fosse feita a transação, foi feita a transação, uma transação de mais de 700 milhões de reais, a Tricorp saísse. Afinal, é da natureza de um fundo de private equity realizar o seu investimento quando acontece um evento de liquidez como esse. E vocês não saíram, ao contrário, vocês passaram a ter uma participação de aproximadamente 3% da pet, se eu não me engano. Por que essa decisão? Ralf, a gente ficou órfão da Z-Dog muito rápido, né? Mas brincadeira da parte, a gente vem estudando o setor pet há muito tempo, a gente tentou entrar na alimentação, estão olhando outras verticais para a gente entrar, e a gente fechou essa transação, não sei se eu mencionei isso para você, em março do ano passado. E era um momento de estresse absoluto dos mercados, não é? É o estresse maior que a gente vive hoje, que a gente está vivendo, porque além da parte sanitária, triste, da doença, era uma discussão sobre para onde ia o mundo, se ia ter uma paralisação global, se o que ia acontecer com os pets. Então, a gente não consegue, a gente sempre investe e faz um veículo de co-investimento, né? Esse do nosso fundo. Então, a gente investe parte do nosso fundo 3 e a gente aumenta o nosso cheque com veículo de co-investimento. A gente fez um cheque de 100 milhões na época, e a gente está tão nervoso no mercado, as pessoas falaram, eu não sei o que vai acontecer com o mundo, o que sempre vai acontecer. A gente pediu uma extensão de prazo para o time da Z-Dog, e aí a companhia ia crescer 15%, acabou crescendo 50%, e esse ano ela vai crescer 100%. Então, é um ritmo de crescimento, assim, fantástico. E a gente estudou muito alternativas estratégicas na Z-Dog, tinha outras propostas, tinha outras discussões na mesa, e a gente entrou muito a fundo na tese da PED, a gente entrou muito a fundo no que a gente poderia fazer junto, e a gente achou que não era o momento da gente sair do investimento. Porque tinha muito a ser feito, tem muito a ser feito na Z-Dog, e essa parceria com a PED, Z-Dog, eu acho que vai ser muito vencedora. Então, a gente tinha a opção de sair 100% em dinheiro, a gente escolheu ficar 100% em ações, e a gente vai acompanhar esse investimento, a gente não faz isso de time o mercado, e a ação vai subir 5%, 10%, mas a gente tem uma visão aí de médio prazo, de acreditar que essa parceria vai dar muito resultado ainda. E vocês ficaram com uma participação de quantos por cento? 3% aproximadamente? Aproximadamente isso. Então, você já tem um retorno muito maior do que aqueles 100 milhões que foram investidos lá no começo da Z-Dog. É, e eu acho que a nossa decisão, apesar do mercado estar super nervoso nos últimos dias, a ação da PED segurou bastante, ela subiu bastante, então ela tem ainda bastante perspectiva. Então, a gente já anunciou a transação aos 715, já está a mais de 10%, mesmo com esse estresse nos últimos dias, já está bem acima. Então, acho que a nossa visão está se mostrando, está bem no começo ainda, mas está se mostrando correto, aí apostando na valorização da combinação. Agora, no Cabana, se eu não me engano, o investimento que a Tricorp fez foi antes da pandemia? Foi. A gente estava vendo a pandemia chegar, e aí, quando a gente viu que a pandemia ia chegar, a gente alterou um pouco os economics do deal. A gente trouxe, tinha uma parte de secundária, tinha uma parte de primária, a gente fez um cálculo de estresse, nosso estresse, ia ser nove meses de restaurante de 100% fechado, ou praticamente, fez seis, está quase zero. Então, a gente fez isso e ajustou a transação e os econômicos da transação, antecipando que a pandemia estava chegando. Então, a gente se preparou melhor. Então, a gente ajustou a transação para ser mais adequada a um período de dificuldade. Mas, para a nossa grata surpresa, aí, conta um pouco de nossos... Um dia, você conversava com os nossos sócios lá, eles vão falar que a gente teve a visão certa. A gente trouxe o CFO, que era do Outback, que é um peso pesado, o cara é muito diferenciado, e no momento certo. Então, ele trouxe na companhia e aí, ele conseguiu enxugar os custos, ele conseguiu... A gente conseguiu junto com os comitês diários, a partir do momento que a transação é instalada, e comitê de crise financeiro, operacional. Então, a gente conseguiu diminuir os custos, a gente conseguiu fazer... adequar rápido as operações, e, para a nossa surpresa, o delivery cresceu tanto, isso tem a ver com a marca, que a gente falou agora há pouco, que as companhias, as lojas se mantiveram rentáveis durante a pandemia, mas que triplicou as vendas nas lojas. Então, as lojas estavam rentáveis, então, a gente estava super contente com a operação, e a gente continuou abrindo loja, porque a margem de contribuição de uma loja era positiva para o nosso negócio. Então, no ano passado, a gente caiu 10% das suas vendas, comparadas com 2020, e esse ano, o nosso run rate agora de dezembro, como a gente continua abrindo lojas, a gente vai mais que triplicar a empresa que a gente entrou ano passado. Então, a gente está super entusiasmado com a cabana, a gente está continuando um processo forte, quando a gente entrou, faturava 40 milhões em 8 lojas, esse ano vai faturar 120 milhões em quase 22 lojas. Então, acho que é um comeback, então, a companhia ficou bem mais eficiente, ela tem um delivery, ela tem um time super ajustado, uma operação super ajustada, e agora, com o setor mais super, assim, delicado, a gente entende que tem uma oportunidade grande de acelerar ainda mais o crescimento. Então, a gente vai fazer uma rodada nova no cabana, para a gente acelerar ainda mais o crescimento. Então, a gente está super contente com o cabana, e aí, toda a nossa tese se aprovou, a gente conseguiu somar valor com o setor que a gente indicou, então, tudo está bem amarrado aqui nessa tese. Essa nova rodada que você comentou, que vocês pretendem fazer no cabana, é para acelerar a abertura de lojas, é para reforçar o comércio eletrônico, qual é o plano a partir de agora com o cabana? Dado o fato de que ele superou a pandemia, ou pelo menos a pandemia vai ficando um pouquinho mais no passado, o plano agora é o quê? É crescer, expandir geograficamente? É, quem eu falei, a gente não parou de crescer, então, quando a gente entrou na companhia, tinha uns sete, oito lojas, agora a gente vai terminar o ano com 22 lojas, e ano passado a gente abriu loja, esse ano acelerou um pouco mais, então, o plano é continuar a expansão geográfica, tudo loja própria, porque o cabana, e aí a gente tem uma comparação com todas as redes de fast casual e de sanduíche aqui no Brasil, ele tem um retorno sobre capital próprio muito alto, porque quando você abre uma loja do cabana, ele não tem um período de ramp up, ou de aniversário da operação, ela já começa muito no alto nível, muito na capacidade máxima, e ela meio que se mantém ao longo do tempo, é interessante os econômicos, então, ela não tem um sense torceu tão positivo, mas, porque não tem como você ter mais espera do que uma hora, duas horas de espera, né, que felizmente acontece nas nossas lojas, então, ela já começa muito rápido, então, o retorno sobre capital é muito alto, então, a gente manteve a abertura de loja, a gente investiu em um novo aplicativo, com o CRM, que a gente vai lançar agora, investimos em uma cozinha central, que suporta aí as próximas 50 lojas, então, a companhia está super preparada para o crescimento, então, é, e não perdeu dinheiro na crise, teve vida positiva, então, agora a gente vai, acho que, acelerar o plano, então, essa rodada, aquela rodada boa, né, então, não está construindo caixa, está crescendo, a oportunidade, eu acho que é maior hoje, de quando a gente entrou um ano e meio atrás. E que, aparentemente, não parecia um investimento óbvio, dado o que aconteceu depois da pandemia, né? É, foi, foi, foi um investimento, nada óbvio, a gente nunca tinha entrado no ramo de restaurante, a gente tinha olhado diversas cadeias, diversas redes, olhou várias durante a pandemia, que várias, infelizmente, não foram para frente, mas a gente está bem confortável com a nossa posição, e se mostrou, acho que a empresa certa para o espaço. O mercado brasileiro, e aí tem o Madeiro, tem várias empresas de alimentação fora de casa, ele é muito pouco consolidado, né? Mesmo o Cabana, com 22 lojas, a gente acredita que vai para 50, 40, final do ano que vem, mas já é uma das maiores redes de loja própria do Brasil, já entre as 10 maiores, de tão pouco tem a quantidade de redes no Brasil, tem as gigantes, e aí tem poucas depois disso. Então, a gente acha que tem um espaço aí bem grande para a gente ocupar. Bruno, você falando do Cabana, detalhando o plano do Cabana, me parece assim que vocês estão muito próximos dos empreendedores para a execução do plano. Então, a minha pergunta é, o estilo da Tricorp, é ser majoritária, é estar dentro do board, é estar apoiando esses empreendedores? Porque existe muito, assim, em private equity, geralmente você pega uma fatia majoritária e faz toda a transformação que você acredita que precisa, fazer para destravar valor e crescer. Qual é o estilo de vocês? O nosso estilo que a gente chama é de co-controle, Ralf. A gente tem um approach super construtivo e amigo do nosso tócio, a gente negocia um acordo de acionistas super robusto com os grandes escritórios aqui de São Paulo, mas a gente tem um approach de estar junto, de estar na operação um pouco mais do que a reunião de conselho. Então, a gente tem bastante vetos, bastante aprovar o Banco Itanual, mas de uma maneira construtiva, não é por, ah, não, preciso aprovar, por aprovar. Então, a gente varia entre 25% e 70% do capital da companhia, mas com o mesmo bloco de governance. Então, a gente indica alguém na diretoria, geralmente o CFO, a gente está próximo das decisões estratégicas, então a gente é um fundo mais hands-on, esse é o nosso approach. Então, tem um longo processo. Geralmente, Ralf, da primeira reunião até a gente fechar uma transação, demora entre nove meses a um ano. Então, é um processo longo de ver se o sócio gosta da agência, a gente gosta do sócio, como é que vai ser a nossa vida depois do capital. Então, a gente tem esse trabalho, esse período relativamente longo da gente se conhecer e ir trabalhando, porque a gente gosta de estar próximo, a gente gosta de setores, empresas que a gente pode somar mais e conectar outras empresas, outros negócios, conectar a nossa rede de relacionamento. Então, a gente faz menos investimentos no ano e é só que a gente dedica mais tempo para eles. E qual é o valor do seu cheque médio? Em torno de 100 milhões de reais das últimas transações que a gente tem feito. Então, essa varia um pouco, entre 50 e 150, então, na média, a gente tem feito transações de 100 milhões de reais. E vocês só escolam, eu imagino? Fazer. É um mercado meio desassistido aqui no Brasil, né, Ralf? Porque tem os fundos globais e com o câmbio forte, então, cada vez com cheques maiores, acho que o cheque mínimo de vários fundos é 100 milhões de dólares, que é 600 milhões de reais, perto de 500, 600 milhões de reais. Então, são empresas grandes para o Brasil, né? Mas, e aí, tem o mercado de VC que está super em ebulição, e estão sendo feitas rodadas grandes também, mas, entre esses dois mundos, tem poucos fundos que, eu acho que, interessam aí esse mercado de crescimento, tecnologia, a gente gosta dessa tese também, tech enable, né, que não é uma empresa de tecnologia pura, mas tecnologia é o fator principal que permite a escala do negócio, então, é um setor bastante fértil, e os fundos mais colaboram do que competem, né? Então, a diferença é a dinâmica americana, aqui é uma dinâmica muito mais construtiva, tem muito espaço, tem muita transação, tem muita empresa, a gente, eu falei, demora um ano para fazer uma transação, e a gente olha 100 negócios para fazer um negócio, essa é mais ou menos a média. Então, a gente tem um fluxo aí de mais de 10 empresas, de 5 a 10 empresas semanais, que a gente analisa, que a gente, de alguma forma, a gente tem algum tipo de análise, às vezes muito superficial, né, se não é um desses quatro setores, a gente já declina, então, toda essa conta aí é mais ou menos 100 empresas para fazer um investimento. Você falou de três fundos que foram captados e que está pensando no quarto fundo. Me dá uma ideia, assim, como foi o primeiro fundo, o segundo, o terceiro fundo, e o que você está pensando para esse quarto fundo que você, eu imagino, está pensando em captar agora? A gente, o nosso primeiro fundo foi um pouco menos de 50 milhões de reais, o segundo fundo cerca de 100 milhões de reais, o terceiro fundo cerca de 450 milhões de reais, e aí o quarto fundo, pelo taising dos nossos deals, em torno de 100 milhões de reais, a gente está estimando um fundo de 700 milhões de reais para a gente lançar aí no final do ano, começo do ano que vem. Vocês já estão com todos esses, vocês já estão com os três fundos investidos ou ainda tem espaço para investimento nesses três fundos? No nosso fundo 3, tem espaço para mais dois investimentos, e um a gente deve fechar esse ano ainda, potencialmente o segundo também, ou fique no começo do ano seguinte. Então, a gente está terminando os últimos dois investimentos do fundo 3. Bruno, e vamos falar um pouquinho sobre saídas, até pelo fato de que vocês não saíram da Zidog, ao contrário, vocês dobraram a aposta na Zidog e ficando com apetes. Como que vocês vislumbram saídas dos seus investimentos? Até pouco tempo atrás, se a gente olhasse para um fundo de private equity clássico, a estratégia era vender para um estratégico, repetindo aqui a palavra. Hoje me parece que o mercado de capitais, a Bolsa, está se transformando numa estratégia viável. Vocês pensam em levar alguma das empresas do seu portfólio para a Bolsa? Pensamos. É um ponto super interessante que você colocou, Ralf. Quando a gente começou a Tricórpia 10 anos atrás, a gente vinha a duas saídas, um para os estratégicos, o outro, a gente entendia que a gente podia vender para outros fundos de investimento maiores. a gente faz um trabalho ali duro, fazendo deals menores, consolida negócios, então, fusões, todas as empresas nossas praticamente têm fusões no portfólio, ela faz uma certa fusão, então, a empresa com governança, com um setor de capital adequado, ela consegue fazer aquisições de players menores ou players que não têm essa expertise. Então, a gente vinha de dois mercados, os estratégicos e os fundos maiores. e agora a gente está entendendo que o mercado brasileiro está ficando mais saudável, então, ele está aceitando transações menores, então, a gente acha que pode ter uma saída. Tem uma empresa nossa no nosso portfólio que a gente estuda seriamente fazer um IPO, então, é uma empresa que já estaria forte, é uma empresa maior do que os IPOs que saíram, a gente está discutindo o timing disso, mas abriu uma terceira opção de saída que não tinha há pouco tempo atrás, é um fenômeno um pouco mais recente, então, a gente olha muito isso, porque a gente está nesse meio, então, a gente tem que levar a empresa para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela gerar valor, então, e aí, é ótimo, ótimo sinal, é ótimo no mercado ter mais uma opção que é o mercado de estar a companhia. Que empresa é essa que vocês estudam mais para frente e talvez abrir o capital? A gente tem uma empresa do nosso portfólio que é de consórcios, e a gente entrou numa empresa que era pequena lá em Curitiba, chamava Conseg, e essa empresa ela cresceu, ela faz o que a gente chama de CAS, consórcios as a service, ela tem vários parceiros e ela faz toda a parte de consórcios desses parceiros, e aí, são de diversos ramos, bancos digitais, empresas de transporte, e ela cresceu muito, ela cresceu 35% ao ano por três anos, e a gente fez uma fusão com a Demilar, que é outra empresa fenomenal, que é muito grande de consórcio imobiliário, e a união dessas duas empresas fez dela a Demicom. A Demicom, hoje, é a maior administradora de consórcio fora os grandes bancos, ela vai vender, esse ano, 8 bilhões em consórcio, então, se tornou um player muito relevante, e aí, margem super saudável, crescimento, as empresas, sozinhas, elas cresceram, cresciam 30%, as duas, nos últimos 3, 4 anos, e juntas, elas estão crescendo a 40% ao ano. Então, esse foi uma boa união das empresas, então, é uma empresa super sólida, cresce, margem alta, então, é uma empresa que estaria preparada para o mercado de capitais, e a gente está avaliando o melhor momento de fazer isso. E esse momento, seria quando? Seria nesse ano ainda, ou não se passa ainda pela cabeça de vocês levar a empresa para o mercado de capitais esse ano? Não, esse ano, acho que não ainda, Alfa, a gente tem que ter mais uma questão do final do ano que vem, daqui 12 meses, ou um pouco mais até, mas, tem bastante oportunidade, tem algumas aquisições que a gente está no nosso pipeline, então, tem ainda uma, um runaway aí, interessante para a gente capturar mais valor ainda. Legal. Bruno, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, então, profissional. Você estava comentando aí no começo da nossa conversa de que você participou de diversos IPOs. Então, a sua trajetória é toda no mercado financeiro? Toda no mercado financeiro, eu trabalhei praticamente 10 anos em banco de investimento, e aí trabalhei tanto na parte de, no tripé de banco de investimento, na parte de bonds, então, eu emiti alguns títulos para o governo, título em dólar, então, trabalhei nessa parte de dívida, aí trabalhei em fusões e aquisições, trabalhei em M&A e trabalhei na parte de IPO, então, fiz IPO da Magazine, trabalhei na Magazine Luiza, da Arezzo, da Direcional, então, alguns IPOs que eu participei no passado. E essas três divisões do banco de investimento acho que deram uma boa base para o mercado financeiro, então, era um brinco bem inicial, tanto no mercado de equity quanto no mercado de dívida, eram uma... tinham poucas vagas, de estagiário para o mercado financeiro. eu lembro que tinha uma, duas vagas em um banco, uma, duas vagas em outro, então, estou estimando aqui que o total de vagas de estagiário para banco de investimento há 20 anos atrás era 5, 10 pessoas, então, era bem no começo do mercado mais líquido, teve anos muito bons de IPOs e tudo, mas era um mercado bem menor, hoje tem a Faria Lima aí ao seu fundo com diversos bancos, times grandes, então, foi muito legal ver esse crescimento do mercado brasileiro. Que banco era que você trabalhava? Minha carreira foi praticamente no Barclays, que é um banco mais de dívida e risco, e aí, depois da crise dos Estados Unidos, ele comprou a Lehman Brothers, e aí tinha todo um time muito sólido de banco de investimento, muitas das pessoas que estavam naqueles filmes lá do Big Short, aquelas coisas, são pessoas que eu interagi, porque elas continuaram trabalhando lá no, perderam muitas das ações, que elas tinham lá na Lehman Brothers na época, e continuaram trabalhando no Barclays depois da crise. Bruno, você comentou a sua participação em IPO, citando o Magazine Luiz Arezzo, a Direcional, foram IPOs em seus respectivos momentos, de uma fotografia do mercado brasileiro, hoje a gente tem uma outra fotografia do mercado brasileiro, o que mudou desses IPOs que você participou para o momento atual do mercado brasileiro no mercado de capitais? Eu acho que um componente que mudou bastante foi a parte de tecnologia, a própria Magazine Luiz, é exemplo disso, uma empresa que era muito menos tech naquela época e virou esse gigante, gerou muito valor para o acionista, para todo mundo, então, acho que a tecnologia foi um grande diferencial em termos de opcionalidades, mercado brasileiro, outra parte é o mercado que cresceu muito, como a gente comentou, quantidade de banco, de oportunidades de investimento, surgiram novas oportunidades de levantar dívida, então, o mercado muito diferente nesses últimos anos teve uma grande evolução em diversos sentidos, a parte, a quantidade de CPOs na Bolsa, tudo isso trouxe uma nova dinâmica para o mercado e acho que está mostrando a resiliência do mercado, a gente fez transações no mercado, na época do impeachment da Dilma, a gente fez transações nos últimos meses, o mercado de fusões e aquisições brasileiras esse ano está ultraaquecido, apesar de um mercado super nervoso de equities, mas as pessoas acreditam que o Brasil está se desenvolvendo, como a gente mencionou aqui também, o mercado de venture capital está super forte, tem uma revolução brasileira e acho que isso é difícil capturar em todos os números de eficiência, então todos os fintechs, todas as insurtechs, todas as empresas de tecnologia, elas estão fazendo um grande serviço de produtividade no brasileiro, isso não se reflete tão rápido nos números, mas o Brasil está evoluindo, as transações estão acontecendo, o mercado está se desenvolvendo, então acho que é positivo o outlook aqui para investimentos no Brasil, apesar de algum ruído político que a gente ainda deve ter. Pois é, 2022 deve ser um ano de fortes emoções para todo mundo, do mercado, então de capitais, nem se imagina, qualquer movimento provoca tensões. por isso que a gente falou da nossa tese, Raul, desculpa, só... Pode concluir. Posso concluir da tese? É por isso que a gente falou da nossa tese, porque, como eu falei, a gente fez investimentos em momentos nervosos do mercado no passado, fizemos investimentos na pandemia, então acho que a gente tem uma visão bem mais de baixo para cima, que o negócio funciona, a unidade econômica do negócio funciona, então, independente de algum ruído, a companhia tende a ir muito bem independente do cenário, acho que para o Brasil isso é especialmente importante, por isso que a gente gosta da tese de crescimento, a gente investe nisso. Legal, Bruno. A gente está chegando ao final, Bruno, e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas um bate-bola. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira? Quem me inspira no nível pessoal para acordar todo dia de manhã são minhas filhas, acho que é importante essa consistência e elas lembram que você precisa ir para frente. Do nível profissional, eu admiro muito o Ray Dalio, ele está há 35, 40 anos lá no fundo, tem um dos mais vencedidos ou o maior fundo do mundo e além de tudo isso, ele dividiu isso naquele livro o print, o post, então o cara consistente, fala o que faz, ele acho que dividiu bastante conhecimento, então é uma pessoa que inspira bastante a pensar ao longo prazo e construindo coisas aí duradouras. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? eu vou falar que são todos nossos sócios, mas é uma... Você tem que sair do muro, Bruno. Eu vou sair do muro e vou falar que o pessoal da Zidog, eu conheci eles, Ralf, 10 anos atrás quando eles estavam começando a companhia e era um PowerPoint e eles estavam me pitching para eu entrar como investidor, na época não tinha os recursos, infelizmente, mas era essa visão, putz, a gente está faltando essa marca, essa marca vai fazer isso, vai conectar o pet com o dono, só tem marca de strass, enfim, era a mesma visão e aí nesses 10 anos eles foram quase sem dinheiro para a China, acharam fornecedor, foram bootstrap e operação, levantaram pouquíssimo capital nesses 10 anos e fizeram uma empresa de extremo sucesso, então aqui minha admiração vai para eles porque eu acho que de fato essas histórias aí de perto você vê a garra, a visão e a execução foram muito bem feitas aqui por esses três sócios nossos. Qual é o nome deles? É o Tadeu, o Rodrigo e o Felipe. Legal. Os fundadores da Zidog. Um erro. Um erro, acho que tem que errar, a gente erra bastante, a ideia é errar cada vez menor e acertar mais, mas eu acho que um erro talvez foi de empresas que a gente não entrou, vou citar uma aqui que a gente podia ter entrado bem no começo que é a LiveUp e a gente não entrou por alguns poucos basis points de diferença de valuation e a gente foi muito disciplinado, a gente tem que ser disciplinado, mas eu acho que lá era um time excepcional com um mercado grande e a gente podia ter obtido um pouco mais de flexibilidade. Então aqui, acho que isso ensinou a gente a pensar um pouco mais quando tem diversos fatores que a gente realmente gosta numa companhia. Então, é um antiportfólio aqui nosso. Sim. Eu destacaria essa. antes de fazer outra pergunta, só uma dúvida. O que dói mais para você? Esse antiportfólio, um investimento que você perdeu ou um investimento que deu errado? Um investimento que deu errado, né? Porque o antiportfólio, a gente se mantém próximo com o pessoal da Levante e analisamos outras rodadas, conectamos eles para o time do Cabana, então a gente fica muito feliz, de verdade. E uma coisa que não dá certo aí envolve... Por mais que a nossa história de Stricorp, a gente tem uma imensa maioria de acertos. Quando não dá certo, sempre fica uma questão aqui de análise e reflexão. Então, de fato, a gente dói mais quando não dá certo. Vamos voltar aqui ao bate-bola. Um acerto? Com torta. A gente foi o primeiro fundo e o único fundo que investiu em uma administradora de consórcio e é um mercado que vem crescendo, continua crescendo e hoje em dia está super em evidência. Então, acho que a gente enxergou isso de uma maneira há quatro anos atrás, quando não era tão óbvio assim. Então, acho que é um diferencial nosso e que eu acho que foi um grande acerto da casa. Um livro? Eu gosto de ler bastante. Eu destacaria tem um livro que eu gosto que é curto, que eu recomendo, que é Aquele The Word tem um livro que me ajudou bastante, acho que ajuda a gente a priorizar. Então, é muito... Ele destaca muito a questão que tem uma coisa mais importante do seu dia que você deveria dar mais atenção. Então, eu recomendo bastante esse livro, é um livro curto, fácil de ler. Então, essa é a minha recomendação aqui de livro. E por fim, Bruno, um hobby? Eu estou um tenista assíduo, assim. Eu gosto bastante do tênis, eu acho que é uma combinação de desafio físico e desafio mental muito grande. Então, adianta ser só bom em físico, ou só bom em mental. Então, é... O meu grande hobby é jogar tênis. dizem que tênis é um dos esportes mais mentais que existe, que a diferença entre o primeiro do mundo e o centésimo do mundo é apenas a capacidade mental deles, porque o tênis que eles jogam é exatamente o mesmo. É isso mesmo, Valpí. E tem, falando de atualidade, o US Open nesse ano está fantástico e mostra a força de gente mais nova, mostra o Djokovic liderando ainda depois de tanto tempo. Então, acho que fica evidente o que você está falando aqui, realmente a diferença é muito do mental. Bruno, muito obrigado por participar do Café com o Investidor, de contar a sua história, a história da Tricorp, os seus investimentos. Foi um prazer aqui conversar contigo. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Bruno Levi D'Ancona, ele é sócio da Tricorp. Você pode assistir este programa do Café com o Investidor nas nossas páginas no Nelfeed, nelfeed.com.br ou na nossa página do YouTube. Você também pode ouvir este programa na sua plataforma preferida de podcast, Spotify, Deezer, Google, Apple, escolha a que você achar que é a melhor. Muito obrigado e até o próximo episódio. e até o próximo episódio. E aí E aí Tchau, 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 O que é isso?